Salve galera, aqui é o Yamazaki, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os farms que você pode fazer no bioma do espaço aqui do Arquigênesis 2 além de ensinar pra vocês tudo que vocês podem farmar aqui nesse bioma, eu ainda vou ensinar pra vocês como fazer um buff, como buffar esse farm pra você aumentar ainda mais a coleta aí dos seus recursos. Eu preparei então um conteúdo bem legal pra você, então se você curtir no final não esquece de deixar aquele joinha pra fortalecer o nosso canal e se você quiser mais notícias aí, mais vídeos sobre o Arquigênesis 2, se inscreva aí no canal, ative o sininho que eu ainda tenho muitas novidades pra vocês sobre o Gênesis 2. Então, bora pro vídeo galera? Bora! Bom pessoal, nós já estamos aqui no bioma do espaço, inclusive galera, é um bioma bem bonito, tá? Um lugar bem bacana aqui que o Arquigênesis caprichou, né? No designer. É, ué. Vou mostrar pra vocês a minha localização, eu sou o pontinho verde aqui no mapa e eu estou aqui nas coordenadas 50, 49. E o bioma do espaço, galera, é essa região toda demarcada por essa faixa vermelha que eu destaquei aqui no mapa pra vocês. Beleza, Yamazaki, mas como que você chegou aí? Bom, galera, tem várias formas de você chegar aqui nesse bioma, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro ponto que vocês podem entrar é aqui na coordenada 24, 63. O segundo ponto é na coordenada 50, 58. O terceiro, 46, 58. E o quarto é aqui na coordenada 69, 60. Bom, galera, eu acabei de passar pra vocês as quatro entradas aqui, caso você esteja do lado direito do mapa. Mas uma curiosidade é que se vocês estiverem do lado esquerdo do mapa, vocês também conseguem fazer o acesso para esse bioma através das seguintes entradas. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Como se já não bastasse essa quantidade de entradas que nós já vimos, pessoal, ainda é possível acessar esse bioma pela parte superior do mapa, onde tem algumas entradas que também vão dar acesso ao bioma. E isso, pessoal, não vai ser nenhuma dificuldade pra gente, porque no Arquigênesis 2, né, todos nós já começamos aí com um traje tech e podemos voar. Então, vocês vão ter ainda mais essa grande quantidade de acessos aqui para chegar aqui no bioma. Então, pessoal, tem muitas opções mesmo para vocês encontrarem ele. Já entendi, Yamazaki, é muito fácil encontrar o bioma do espaço. Mas, e agora, explica aí como que ele funciona. Bom, galera, a primeira impressão que se tem é que o bioma do espaço aqui do Arquigênesis 2 lembra muito o bioma lunar do Arquigênesis 1, principalmente nessa questão do efeito da gravidade. E aqui, galera, tem um fenômeno muito interessante que todo dia, à meia-noite, a nave faz uma viagem. E essa viagem, ela dura uma hora e meia. E quando chega exatamente a uma hora e meia da manhã, ela faz uma parada. E o interessante desse lugar aqui é que, dependendo de onde a nave faz a parada, o recurso mineral que fica aqui disponível, ele é diferente. Caraca! Totalizando oito variações. Então, dentro desses recursos minerais que a gente pode encontrar aqui, dependendo da parada dessa nave, a gente pode encontrar recursos diferentes. Bom, galera, e nossa primeira viagem vai ser aqui para o planeta Shale Planet, ou planeta Xisto na tradução. Enquanto eu estou falando, estou traduzindo. Que é esse grande planeta bonito e azul. Nessa parada com rochas escuras, meio azuladas, um azul escuro, nós iremos encontrar os seguintes recursos. Pó de elemento, obsidiana e metal. Em nossa segunda viagem, nós vamos encontrar aqui um planeta meio laranja, meio avermelhado, que, na minha opinião, lembra muito o planeta Marte do nosso sistema solar. Esse planeta, ele ainda não foi identificado pelo Arque Week. Então, eu também não sei o nome dele, galera. Que burro... Ah, e se vocês souberem de alguma coisa que não foi falado nesse vídeo, tá, galera? E vocês têm uma curiosidade aí, deixe aí nos comentários, né? Vai ser um prazer e vai ser muito legal também aprender um pouquinho aí com vocês. Nessa parada com rochas meio amareladas e com essa névoa meio amarelada, com algumas pedras verdes, nós iremos encontrar metal, obsidiana e enxofre. Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira viagem. E nessa terceira viagem, nós vamos vir aqui para o Ice Planet, que é o planeta de gelo, que é esse grande planeta com a cor mais esbranquiçada. E ele tem aqui, bem legal do seu lado, uma lua bem azulada, bem bonita. Nessa parada com rochas escuras e rochas verdes, nós vamos encontrar aqui fragmento de elemento, pedras, obsidiana e metal. Em nossa quarta viagem, nós vamos fazer uma parada nesse planeta belíssimo, que é o Aberrant Planet, ou traduzindo, planeta aberrante, como se não bastasse um planeta muito bonito. Ele ainda tem uma lua aqui ao seu lado, também muito bacana. Legal e bonito. Nessa parada com rochas negras e pontes agudas, nós iremos encontrar gemas verdes, vermelhas, azuis e metal. A nossa quinta viagem, pessoal, será aqui em um local que deve ser um local ermo no espaço, porque nós não conseguimos localizar aqui nenhum planeta e nenhuma outra referência na qual a gente possa se localizar, apenas estrelas. Nessa parada com rochas roxas, brancas e verdes, vocês vão encontrar metal, pedra e muito cristal. Galera, aqui tem bastante cristal mesmo. Em nossa sexta viagem, nós iremos parar no Molten Planet, ou traduzindo, no planeta derretido ou planeta fundido, que é esse planeta que tem um aspecto e aparenta ter altíssimas temperaturas. Nessa parada com uma névoa verde, com pedras brilhantes aqui, com uma camada meio rosada, nós vamos encontrar metal e petróleo. Agora, vamos deixar o Molten Planet e vamos ir para a nossa sétima viagem. Em nossa sétima e penúltima parada, nós vamos parar nesse planeta aqui, belíssimo também, com aspecto branco, com as manchas verde-água, e também tem uma lua bem bonita ali do seu lado, com a cor esverdeada. Esse planeta ainda não identificado pelo Arkewick, então, eu também não sei informar para vocês o nome, tá, galera? Você não é tão bom assim! Nessa parada, vocês vão ver essa névoa verde, com as pedras bem esverdeadas e com essas esferas flutuantes. Nessa parada aqui, nós vamos conseguir obter o metal, pérola negra e mutagel, bastando apenas coletar ele no chão através dessas esferas que a gente vê. Em nossa oitava e última viagem, galera, nós vamos parar aqui em um planeta que tem anéis que lembra o planeta Saturno do nosso Sistema Solar. Esse planeta aqui foi classificado como Ring Planet, planeta anelado ou planeta com anéis. Com a diferença de que o núcleo do planeta aqui parece que é de um material em fusão, né, parece também que é uma superfície de alta temperatura. Que loucura! Na nossa última parada, nós vamos ver essas pedras marrons, meio amareladas, e essa névoa meio rosada, meio avermelhada, uma cor diferente. E nessa parada, nós vamos encontrar o metal, ambergris e mutagel. Bom, galera, agora que vocês já conhecem os recursos disponíveis aqui, eu vou dar para vocês algumas dicas aqui sobre esse bioma do espaço. A primeira dica é, existe uma missão aqui no Gênesis 2, galera, que é Starwing Strike. Se você completar essa missão, você ganha um buff durante o jogo que aumenta a quantidade de recurso coletado aqui dos asteroides. Eu fiz essa missão, galera, eu me sinto foda. Eu achei, inclusive, essa missão bem interessante, bem legal. Você vai montar aí no Astrodelfis, que é o famoso golfinho, e você vai usar a Selatec e você vai fazer tipo uma pista de corrida. Eu achei bem interessante aqui. No começo, tive um pouquinho de dificuldade, burrice, mas acabei pegando o jeito. Basta você usar ali o direcional do mouse para fazer o golfinho, fazer as curvas ali, nada mais. Eu achei que tinha que apertar algumas teclas, por isso que eu fiquei bem confuso aqui no começo, mas basta direcionar o mouse que o golfinho segue ali os anéis. E quando você termina essa missão, pessoal, eu fiz ela no nível gama, que é o mais fácil. Melhor do que nada! Quando você abrir aqui a sua janela de missões, aqui no canto superior direito, vai ter uma janela escrito Efeitos, e ficou aparecendo aqui para mim uma mensagem de aumento na quantidade de recursos dos asteroides, ou seja, o buff ficou ativo ao final aqui da missão, e se você fizer ela num nível mais difícil, com certeza a taxa de multiplicação sua de coleta, ela vai aumentar ainda mais. A segunda dica é, as viagens que a nave faz, não obedecem uma sequência específica, não pelos testes que eu fiz, tá pessoal? Então, o que acontece é que, se você deseja tanto um recurso, aproveite para explorá-lo o máximo possível, quando ele estiver disponível, porque, dentro dessas oito variações, podem acontecer repetições entre elas, e voltar a ter aqui o recurso que você tanto deseja, pode demorar bastante. Você está falando sério? Já que essa troca aqui só acontece uma vez por dia, no dia do jogo. A terceira dica é, não importa a parada que a nave vai fazer, qualquer que seja a parada dela, pessoal, o metal é sempre um recurso muito abundante. Então, sempre que vocês quiserem farmar metal, aqui é um ótimo lugar. Valeu! Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí desse novo bioma, espero muito também ter ajudado vocês aí com essas dicas, e se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí de deixar aquele like, né, para fortalecer o nosso canal. Se querem mais conteúdo do Ark Genesis 2, se inscreva aí também, ative o sininho para pegar aí todos os conteúdos novos. E, se você ainda está pensando assim, Oi Amazaki, eu assisti seu último vídeo do Shadow Man, e você falou que estava gravando o vídeo do Ivernitech. Bom galera, é verdade sim, no nosso vídeo do Shadow Man, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards, e vou deixar na tela final aqui agora também, para você acompanhar esse vídeo, ficou bem bacana. Eu disse sim, que já estava gravando o vídeo da domesticação do Ivernitech, porém galera, que esse vídeo ficou muito grande, eu tive que dividir ele em etapas, e essa etapa desse vídeo aqui foi uma delas, ensinando para vocês os recursos do bioma, do espaço, onde tem aqui o Mutagel, que a gente vai precisar no nosso processo. Então se vocês quiserem ver aí a continuação, até a gente conseguir enfim domesticar aqui o nosso Ivernitech, com todo o passo a passo bem detalhado, se inscreva aí galera, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!